Oi, 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 oi. Vamos esperar as pessoas entrarem. Muito bem. Come. Bom, eu vou iniciando aqui. Gente, boa noite para todos. Aqui tem Angel e mais uma live pelo Freak Guys. Beijo, Cami. Conforme eu tenho avisado, durante as lives, no mês de outubro a gente está promovendo algumas conversas para a gente poder refletir sobre o corpo modificado em diferentes campos, visões, perspectivas e por aí vai. A gente já fez um bloco de lives. Para quem quiser ver ou rever, está no IGTV. É só acessar lá para poder consultar o material. Ontem a gente fez uma sobre a presença das mulheres na indústria do piercing com a Bianca Gattoni e hoje a gente vai falar com a Ká. Eu vou ver se ela já chegou para poder chamá-la aqui. Ainda não. Vamos esperar então. Então, enquanto a Ká chega, só para contextualizar, né? Então a gente já falou sobre o corpo gordo. A gente já falou sobre a relação do especismo com a modificação corporal. A gente conversou um pouquinho também sobre... Ti! Um beijo, seu lindo! A gente conversou um pouquinho também sobre a experiência do Luciano Eridson trabalhando com o piercing no Japão. E é isso, né? Então a gente está... A gente conversou também, uma conversa muito especial com Luana Lobo, tapadora, negra. E ela contou um pouquinho da trajetória dela no meio da Tatu, né? E a questão da... Enfim, o recorte racial dentro desse rolê, né? Então, para quem quiser rever esse material, é só ir acessando o IGTV. Deixa eu só ver se a Ká chegou. Ainda não. Ou chegou? Deixa eu ver aqui. Gente, eu não... Vamos ver. Oi, 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 gente! A gente vai iniciar, tá? Vamos lá. Deixa eu só mandar o convidinho para cá. Aí... Chegou! Vamos lá. Muito bem. Está aguardando ela chegar aqui para o nosso bate-papo. O Instagram tem que colaborar hoje, né? Porque o Instagram, ele dá uma gongada na gente de vez em quando. Aí... Deu certo! Oi! Maravilhosa! E aí, Deusa? Tudo bem? Boa noite! Boa! Boa noite! Gente, vamos aproveitar esse momento, né? Que é tão curto para a gente poder pensar em um monte de coisinhas aí juntas, né? Na real, eu estou aqui mais para te ouvir, porque eu gostei muito para trazer, para contribuir, para provocar e vamos por esse caminho aí. Então, é para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Vamos pensar em quem está assistindo agora e quem vai ver depois. Bom, vamos pensar em quem está assistindo agora e quem vai ver depois. Eu queria que você se apresentasse, assim, brevemente. A gente vai se apresentando ao longo da uma hora, mas agora, brevemente, assim, né? Se apresente para as pessoas que vão assistir o material. Sim, é... Então, gente, boa noite, né? Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Tia. É um prazer estar aqui, né? Eu acompanho o seu trabalho já tem um tempo, né? Eu te conheci lá no aniversário da Técia, né? No aniversário de 10 anos de tatuagem da Técia aqui em Brasília. E, desde então, eu venho acompanhando o seu trabalho e eu vou dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui compartilhando com você, né? E, bom, gente, eu sou a Carol, né? Meu vulgo é Calibre, né? Eu sou conhecida como especialista em pele negra, né? Mas a gente sabe que é um constante estudo. Estou atuando, né? Na área da tatuagem já tem sete anos, né? Ao longo desses sete anos eu venho estudando a pele negra. Mas a gente sabe que, ao longo da nossa trajetória, né? Desde o início até os dias de hoje, assim, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? De acesso e tudo mais. Então, algumas coisas vêm a passos lentos, né? Mas, que... Tá muito barulho aqui? Tá dando pra ouvir direito? Tá tranquilo. Então, eu tô ouvindo super bem. Ah, legal. Enfim, é... Eu nem lembro onde eu parei. Você já foi trazendo algumas informações que eu acho que a gente pode explorar daqui a pouquinho mais, né? Bem, é, né? Acho que com isso que você já trouxe, a gente já pode ir caminhando. Falando em Tessia, a Tessia acabou de entrar aqui. Um beijo pra Tessia. Beijo, amiga! Eu quero trazer a Tessia pra cá também. E, eu queria aproveitar que você lembrou que a gente se conheceu lá. Eu lembro que, assim, eu fiquei completamente apaixonada pela sua figura quando eu vi. Você tava no palco, tatuando, e eu falei... Sabe assim, quando você encontra a figura... Sim. E, desde então, eu também não parei de stalkear, de acompanhar o seu trabalho, que eu admiro demais aqui, né? Cara, aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora. Como que inicia a sua história com a modificação corporal, né? Então, até antes de se tornar uma profissional da área, assim, como que essa relação, ela vai se construindo na sua vida? Sim. Então, como uma boa parte das amizades que eu fiz ao longo desses anos, né? Que estão aí na modificação corporal, começou no rolê underground, né? Eu sou introduzida no metal, assim, desde muito novo, né? No rolê suburbano, no anarcopunk. Depois de passar por essa fase do metal, assim, eu dei uma migrada pro anarcopunk, assim, que me ensinou muito. E, nesse meio, a gente sabe que tem muita galera, né? Que se adorna, coloca vários pistas, alfinetes, cadeado, pedurado na orelha, correio. Várias paradas, e eu sempre achei isso muito interessante, né? Porque a galera sempre tem algo a passar, né? Assim, que pode, né? Desse normativo que a gente tá acostumado. E uma grande parte dessa galera também já mexia com o body piece, sim. Já tinha uma galera da tatuagem, assim. E uma parte desse tempo eu passava no estúdio dessa galera, né? Então, eu sempre fazia um rolê e começava no estúdio, enfim, ia pros shows, pras ruas e tal. E foi aí que surgiu o interesse, né? Já por esse lado musical e pela questão estética, né? Também. Então, eu passei a frequentar o estúdio dos amigos e tal. E sempre tive essa destreza em desenhar. E aí, a galera começou a me incentivar. E aí, eu comecei como body piece, na época, né? Ensinada, né? Pela galera, assim. Mas eu comecei, eu era de menor, então eu podia fazer muita coisa. Apesar de sempre ser muito grandona, né? Às vezes, a galera nem sacava que eu não era de maior. E aí, eu comecei dessa forma, né? Com piercing, depois eu migrei pra tatuagem, uns e coisas, assim. Acho que foi por volta de uns 15 anos, 16, por aí. Super cedo. Sim, muito. Acho ótimo, acho ótimo. E aí, assim, você conta que teve essa migração do piercing pra tatu, mas qual que foi o momento que você falou, uau, eu posso trabalhar também? Foi a ideia de você desenhar já? É isso que te levou pra tatuagem, pra se tornar uma profissional? Bom, o que me impulsionou, assim, a migrar pra tatuagem foi porque eu já tinha essa destreza, né? Pra desenhar, assim, já tinha essa facilidade. E por influência, assim, da galera. Porque a galera do body piercing, assim, nesse ciclo de amizadezinhas, né? Não tinham tantos body piercings, assim, a minha convivência maior era com a galera da tatu também, por me identificar mais, assim. E a galera começou a incentivar e, assim, eu fiquei durante um tempo resistente, porque eu achava que era coisa muito de outro mundo, assim. Gente, mas tatuador e tal, né? Que tem um rolê, assim, assim, com a galera do piercing e tal. Só que eu pensava que tatuagem era uma coisa muito impossível, assim, de eu fazer, sabe? E aí, por incentivo da galera, tatuando os coisinhos de corpo, a galera muito louca, colava e tatuava também. Tatuava de mão cagada mesmo. E aí, foi rolando, né? Assim, foi de forma bem natural mesmo, sabe? Assim, além de já ter um pensamento, né? De não querer me vender, assim, né? Dentro da minha vivência, assim, do meu conceito. De não querer viver em prol de patrão e pátria, assim. Eu sempre busquei outros meios de sobreviver, né? De levantar uma grana e tal, saca? Sem ter esse rolê de todo dia e tal, patrão, patrão e tal. E aí, a tatuagem, ela também me incentivou a continuar, né? Ótimo. Agora eu vou recuperar o início da sua fala, né? Que é quando você cita da dificuldade que é acessar, né? Então, quando a gente pensa na tatuagem, assim... Nessa tatuagem, nessa configuração que a gente conhece, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que era um rolê de homens, heterossexuais, brancos, né? As mulheres, elas vão chegando um pouco. Aí eu queria que você contasse, né? Recuperando o que você falou no início, dessas dificuldades que você sentiu, pra você se introduzir profissionalmente no campo. Sim. Sim, é uma parada bem corriqueira, né? Que eu acho que tá longe de acabar, assim, né? Pra galeras LGBT+, mulheres cis, etc. É um rolê bem difícil, assim. Acaba sendo triste, né? Mas, assim... Sobre essas questões, assim... Desde o início sempre rolou muita dificuldade, não? É diferente dos dias de hoje, né? A diferença é que a gente vai amadurecendo um pouco mais, né? E aí a gente vai desenvolvendo a comunicação. Então, a rede social tornou mais acessível também nessa troca, né? A distância. Então, você pode estar entrando em contato com estúdios na qual você se identifica pra poder fazer parte e tal. Mas antes era muito mais difícil, né? Porque já existia... Poucas pessoas já abriam a porta, né? As portas pra gente poder aprender e tal. Desenvolver ali o trampo. E os poucos que rolavam, assim... Já rolava, né? Essa questão do sexismo, né? Enfim, da galera objetificar o meu corpo. Pra eu aprender, eu tinha que dar algo em troca. Então, fazer meio que a gente de tapete o nosso corpo de objeto sexual, né? Então, durante muitos anos, eu fiquei meio imersa. Né? Trabalhando sozinha, assim... Desenvolvendo de forma muito lenta, assim... Porque a galera não dava canal pra comprar material. Não abria as portas pra eu trabalhar no estúdio. Saca? E quando eu conseguia, rolavam vários boicotes, assim... A galera falava que eu não trampava lá. Ou que nunca ouviu falar de mim. Então, vários rolezes, assim... Pediam, né? Que eu conseguisse desenvolver mais, assim... E o que é mais esquisito é como a galera mais velha enxerga, assim, essas pessoas que realmente estão afim de desenvolver o Corre da Modificação Corporal enxergar essas pessoas novas, assim, como uma concorrência, né? Porque a gente tem várias pessoas aí que só precisam de uma oportunidade. Que são pessoas comprometidas, extremamente talentosas. Que só precisam de uma oportunidade. Mas que, infelizmente, o mercado, ele é muito competitivo, né? Tanto por essa questão, né? Dessas pirâmides sociais, né? Tanto pelas questões profissionais, né? Caramba. Total. E... Não sei você, mas eu vejo essa discussão aparecer pouquíssimas vezes, assim, né? Parece que a gente... Quando a gente pensa no campo da tattoo, acha que é, né? O mundo ideal, que todo mundo é super desconstruído, aberto pra receber e acolher todo mundo. E não é, assim, né? É super... É isso que você falou. Super competitivo, fechado, né? Uhum. Total. Bem pesado. Aí eu queria que você contasse agora um pouquinho pra gente, algo que eu queria muito ouvir hoje, dos seus estudos particulares, assim, em relação à tatuagem pele negra, mas também os estudos que você tem feito acompanhando outras pessoas que estão na mesma pegada, pensando também em desenvolver a tatuagem pele negra. Como que essa discussão lá está acontecendo? Conta pra gente, por favor. Ah, então. É um rolê bem carinhoso mesmo, né? Tipo, por essa vivência, né? De muitas vezes a gente não ter referências, né? Você que já está no rolê já é uma cota também, né? Eu que comecei também desde muito cedo. Hoje estou com 29 anos. A gente não tinha muitas referências antigamente, assim. As referências que tinham, geralmente, eram muito longas, né? Hoje em dia, a gente tem uma facilidade maior de encontrar, como eu falei, né? Por conta da internet e tal, que às vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fica difícil, né? Ter essas vivências, assim. Mas eu acho importante partir de interesse da gente também ter a convivência com pessoas, né? Que fazem parte da tua luta, que acreditam no mesmo ideal que você. Porque não adianta ter só um discurso bonito na internet, né? Escrever textinho bonito, assim. Enquanto na vida real, a galera, tipo, ah, mas eu não consigo. Mas primeiro, a gente tem que mostrar interesse, né? Para as pessoas também começarem a chegar na gente, né? Então, esse rolê, assim, de querer desenvolver, de querer estudar sobre a minha pele, é mais, começou mais como um auto-amor, quando eu comecei a me reconhecer como um olhar negra, e as dificuldades que eu enfrentava, e tudo mais. E, tipo, ver sempre a galera fazendo tatuagens incríveis, assim, nas peles mais claras. E quando era para rolar uma tatuagem, ou quando era feito em mim mesmo, pelos próprios amigos, que diziam super gostar e tal, a tatuagem saia horrível e tal. Eu falei, ué, mas como assim, né? Que rolê é esse? A pessoa gosta de mim e me entrega um trampo super horrível, tá ligado? Enquanto que uma pessoa acabou de sair daqui com um trampo maravilhoso. E aí comecei por mim só, a estudar, com muita dificuldade, né? Principalmente na parte teórica, que eu estou começando a construir mais por agora. Então, o meu estudo, ele sempre foi mais prático mesmo, fazendo cagada com pessoas que acreditavam ali no meu potencial, na vontade de quebrar um pouco essa onda aí, né? De que a tatuagem é só para um tipo de pessoa específica. E, né, desenvolvendo e aprendendo até hoje, né? Assim, me julgo uma pessoa que tem especialidade, mas que é um rolê contínuo, né? Não é que eu me especializei, porque não tem como ser uma parada muito convicta, né? Porque a gente está sempre... Então, essas oportunidades que eu tenho de viajar, estar em outros lugares, me permite também estudar a pele da galera naquele lugar, né? Porque os lugares são mais quentes, são mais frios. Então, isso me permite estudar as especificidades, né? Da pele de cada pessoa. E a forma com que eu posso trocar com outras pessoas, assim, é... A galera geralmente ou me procura, né? E tem que conversar comigo, desenvolver alguma conversa, ou eu mesmo chego na galera e falo que estou curtindo muito o trabalho, porque tem uma galera que está começando e tal, e tem essa dificuldade de se inserir no meio, né? Porque, Roland, muitos grupinhos, assim, fechados, né? E aí a gente vai rolando, né? Vai desenvolvendo afinidade e tal. Mas tem muita galera também que chega, assim, tipo... E aí, tal, estou fazendo isso, e já quer uma resposta meio pronta, assim. Aí eu tenho um pouco de resistência também em passar essa informação, porque o rolê vem de muito estudo, muita vontade mesmo, saca? Então, muitas vezes, dar de bandeja não é uma opção, porque eu também quero ser... Como se diz? Quero ser privilegiada de alguma maneira, saca? Porque, muitas vezes, o que atrapalha a gente de desenvolver ou ter uma acessibilidade é a porta da grana. Então, assim, de que forma eu posso fortalecer o trânsito, né? Da ti, da Tess, sacou? Do Luciano, meu brother, que é psicólogo que está online aí, sacou? Então, é tipo, vai, dando uma grana, sacou? E aí, de que forma que eu posso fortalecer, sei lá, comprando uma arte? Enfim. Então, nem sempre eu estou nessa disposição também de ficar dando as informações, assim, tão de bandeja. Às vezes a galera chega e não dá nem bom dia, boa tarde, já quer saber como eu faço. Ah, então são vários rolês, assim. Mas, no geral, mesmo, o rolê tem sido bem positivo, assim. A galera preta tem aceitado as minhas, os meus trabalhos, a forma que eu me desenvolvo, que eu vou aprendendo também, né? De acordo com a galera que vai colando. E, no geral, assim, a galera está se empoderando de várias maneiras, né? Que eu acho que o caminho é esse, né? Incrível. Você até falou, né? Que está num caminho positivo, né? E eu ia te perguntar exatamente isso, porque o mundo, ele andou para trás, né? Em vários pontos, né? No Brasil, a gente nem precisa falar que a gente está vivendo esse abismo absurdo. E aí eu ia te perguntar se você sente que, com o passar do tempo, está acontecendo uma abertura maior para trabalhos voltados para pele negra, né? Dentro das convenções, dentro dos estúdios, dentro dos portfólios, nas redes sociais também, porque a gente não via corpo negro nos portfólios, né? Você percebe que está havendo um avanço? A gente está parado no tempo? O que você sente? Então, né? É bem... É um rolê bem difícil, né? Assim, porque a gente vê os pequenos avanços, né? A gente sabe que a sociedade caminha a passos lentes para a evolução, assim, que são em pequenos grupos mesmo, né? Como a gente, né? Mas, assim, é isso que você falou, né? Tipo, você olha nos portfólios, hoje em dia, da galera, já está rolando mais, né? Uma vontade de mostrar um pouco mais trabalho, de sair um pouco mais da mesmice e colocar para fora, né? Essa visão antirracista, anti não sei o que aí, que a galera está fazendo. Muitas vezes é... Enfim, né? O rolê meio passageiro, que a galera, às vezes, só lenta em pontos específicos. Mas vê que a galera está se interessando em entregar trabalho bom para a galera da pele preta, e isso é muito importante, saca? Porque não eram para ser um rolê exclusivo meu, não eram para ter tatuadoras específicas, tatuadores específicos, porque são negros, sacou? Era para ser um rolê super generalizado, saca? Porque, né, o rolê, a galera levanta a bandeira underground, porra, a tatuagem, gente, a tatuagem vem de uma história, assim, de acesso para todos, né? Desde que chegou aqui, assim, no Brasil, na América do Sul, enfim. É para ser um rolê para todos, né? Então, a galera acaba segregando e não compartilhando, né? Uma parada que é nossa, que é, tipo, um rolê bem esquisito. Mas, tendo ainda a visão positiva desse rolê, eu percebo que a galera está deixando um pouco mais, mas a gente sabe que muitas coisas acontecem também que é para a galera não ficar sendo vista feião, assim, né? Que, tipo, uma galera que, sei lá, tem muito reconhecimento, e a galera começa a cobrar, e aí a galera começa a se agilizar também no rolê, mas não que seja de interesse da pessoa ter um... não ser racista, não ser homofóbico, não sei o quê, mas, às vezes, é só uma onda do momento para a galera também não ficar para trás, sacou? Enfim, para não levantar polêmicas na internet. Mas o rolê é muito mais profundo, né? A nossa luta é muito mais profunda do que o portfólio no Instagram, né? Total, total. E eu queria até chamar a atenção de quem for ver esse material depois, de fazer o exercício de entrar nos portfólios, dar uma olhada, né? O que a galera coloca no portfólio. Porque aí tem aquela desculpa na tatu, né? Ah, mas é porque na pele branca, o desenho, as cores, não sei o que lá. E no portfólio de quem trabalha com piercing, só tem gente branca também. A gente não está na Suécia, a gente não está na Alemanha, e no Brasil, a gente está no Brasil e não vê, né? E aí, assim, fica o convite para a galera fazer o exercício mesmo. Porque pesquisando, quando eu vou ver portfólio, eu digo, gente, mas parece que eu estou olhando o trabalho de alguém da Finlândia, né? Não parece que é no Brasil. Tem gente branca, loira. Lá da Noruega, né? A galera alta, mas também. É baixa. Esse rolê, e é isso, né? As mensagens estão todas aí. A gente só tem que começar a ligar as anteninhas, né? Cara, aí eu queria que você contasse para a gente agora, que está dentro disso tudo que você já vem falando, do trabalho que você vem desenvolvendo e tal, do diáspora, tatu. Dessa movimentação, dessa construção de um projeto, de um espaço, desse lugar tão importante. Enfim, o que você pode contar para a gente? A diáspora surgiu num momento super inesperado. Foi uma oportunidade que surgiu com uns editais de empreendimento criativo aqui na minha quebrada mesmo, na Ceilândia, no DF, em Brasília. E esse edital, ele premiava empreendimentos criativos, né? Então, foi a oportunidade que eu encontrei em conseguir difundir o que nunca consegui botar em prática, né? Que eu nunca consegui tirar do papel ou até mesmo da cabeça. E aí, a galera lá de um projeto que tem aqui falou, ó, cá, sai um edital assim, assim, assado, não sei o que, por que você não escreve e tal? E aí, eu escrevi e tal, na melhor, né, das intenções, assim, e a galera se amarrou, saca, achou a proposta super inovadora e tal. E aí, eu ganhei uma premiação de 10 mil reais e esses 10 mil reais foi investido na diáspora, né? E aí, eu abri o estúdio aqui, né, mais pro centro aqui e fiz a chamada, né, pra galera que tava aí na tatuagem, eu tava iniciando na tatuagem, que tivesse essa vontade, né, de difundir, né, de aprender, né, de aplicar esse estudo, né, da pele negra, da temática afro, de entender a nossa história, a nossa cultura, né, a nossa ancestralidade, saber sobre as diásporas, né, o que significa a diáspora aqui, enfim, aí rolou umas galeras e tal, foi uma troca muito incrível, infelizmente hoje a diáspora não tá mais aberta, né, porque a gente enfrentou várias dificuldades, né, sendo um estúdio preto, com pessoas pretas trabalhando, a gente já sabia mais ou menos onde poderia dar, mas assim, a gente quis, né, foi um rolê que eu queria mesmo, foi uma oportunidade incrível, assim, não me arrependo de absolutamente nada, recebi o apoio de várias pessoas que eu nem imaginava, assim, que acompanhavam o meu trabalho, sacou? Tipo, foi incrível, assim, abriu várias fotos pra mim poder estar em outros estúdios, conseguir viajar e tal, lá a gente desenvolvia várias atividades de estudos cotidianos, tinha exposição de arte lá, a gente fazia os encontros das manas, das monas, geral, assim, era um rolê bem um ponto, assim, saca, de arte, no meio do, no centro aqui, da Cilândia, e aí foi incrível, assim, eu pude contar com a presença do meu mestre, que foi o único mestre que eu tive, até, desde o início, né, da tatuagem, que é o Elton, mãe de Lins, né, uma referência muito forte, assim, da tatuagem do Nordeste, que hoje em dia ele mora em Brasília, assim, eu conheci o trabalho dele de longe, tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Brasília, apresentei a proposta, ele também abraçou, e a gente já, e mesmo de longe, assim, ele não conhecia o meu trabalho, e eu já, eu conheci o trabalho dele um pouco depois, uns dois, três anos depois que eu iniciei na tatuagem, e tive essa ânsia de ter essa vivência, né, porque ele traz muito, né, essa temática africana, de cultura popular e tal, tudo esse rolê para os trabalhos dele, assim, e eu me identifiquei bastante, e almejava, né, ter essa vivência, tive a oportunidade, e tal, até hoje a gente realiza estudos juntos, de vez em quando a gente, eu lanço uns textos aí, que a gente sempre está em discussão, sempre buscando experimentar tintas, materiais novos, estamos aqui, né, na movimentação sempre, né, um agradecimento especial para ele também, para a Tessia também, que tipo, uma mina incrível, que também já realizou, e realiza ainda, né, tatuagens e peles negras, já trouxe uns estudos, tem até vídeo dela no YouTube também, então, assim, essas pessoas merecem ser enaltecidas, né, porque não é, não é, não é um rolê feio, não é uma parada saca de querer se sobressair, mas que alguém é algo natural, né, de querer fornecer um trabalho, uma vivência legal para outras pessoas, né, diferentes da gente, ou iguais. Total, e olha que lindo, né, porque a gente falou lá atrás, da competição, que tem na área, e aí agora você vem com o discurso, mostrando a possibilidade do afeto para construir potência no trabalho, né, isso é fenomenal, a Tércia é maravilhosa aqui, um beijo, né, e acho que é tão importante falar disso, né, do afeto como essa, essa, esse trampolim mesmo para construir relações poderosas mesmo, né, porque está tudo tão pesado, tão difícil, tão ruim, e se a gente não se fortalece, não reconhece quem está fazendo um trabalho foda, né, a gente perde força, perde energia vital mesmo, né, então é muito fundamental, tá, se fortalecendo, né, o diáspora, então, você falou que ele está interrompido agora, mas, dentro de você, tem plano de que ele retorne em algum momento, como que está isso? Tenho sim, com certeza, a página da diáspora está rolando, né, não está tendo tantas movimentações, porque eu estou nessas transições, né, e tal, mas tem um plano, sim, dela voltar, por enquanto ela está tipo, itinerante lá, a gente posta os nossos trabalhos ainda, fala para onde a gente está indo, enfim, lança lá uns estudos e tal, posta uns stories, assim, está rolando esse rolê itinerante, né, mas eu tenho sim planos de voltar com a diáspora, assim, eu acho que em outro estado, eu estou com um planejamento de sair de Brasília, estou ainda vendo direitinho para onde eu vou, assim, mas logo menos, porque eu acho que é isso, né, eu acho que o que eu podia ter daqui, assim, além do que eu já tenho, eu acho que não, não, Brasília, para mim, hoje em dia, não fornece mais tanto o quanto eu estou almejando, sabe, no momento, assim, a não ser essas trocas ainda, tipo, com pessoas específicas, saca, e essa troca com as minhas amizades, que é a Tessia, o Wellington e outras manas que moram aqui, manas também, eu posso ter de longe também, eu posso vir aqui, eles podem ir lá e tal, só que, assim, essa relação com o público, Brasília ainda, mesmo sendo a capital do país, ela é um lugar muito conservador, sacou, até hoje, sete anos, eu ainda não consegui introduzir o meu tranco da maneira que eu queria, não consegui fazer estudos que eu gostaria de fazer, assim, eu acho muito bom que eu consegui, mesmo, né, que eu acho que todo mundo, na verdade, quer introduzir o trabalho autoral, né, a gente enfrenta sempre muitas dificuldades e tal, mas que bom que eu consegui, só que eu tenho muito mais, sacou, então, tipo, vários estudos, várias ideias que eu quero realizar, assim, a galera ainda não aceita aqui e tal, então, quando eu faço essa circulada, eu tenho a oportunidade de estar experimentando outras vivências, outros, outros rolês mesmo, assim, né, mas vai rolar, tenho certeza, né, porque a autonomia que a gente conquista, né, não é qualquer situação, não é qualquer coisa, assim, que faz a gente perder, assim, enfim, então não corre, né. Sem parar. A gente não pode parar, na realidade, né, é movimento constante, real, assim, e a gente tá falando de afeto aqui, como depois que for ver o registro, não aparece os comentários, então, só pra contar pra vocês, é o tempo inteiro, coraçãozinho, o pessoal contando que admira muito a Ká, isso é muito bom, assim, a Alessandra, que vai rolar uma entrevista sua com ela também, né, a Alessandra é uma figura, velho, de Goiânia, eu admiro muito o trampo dela também, uma menina firmeza demais, você tá vendo? E amanhã, a Alê tá aqui com a gente, pra gente poder conversar um pouquinho mais, ó, Tati Jube escreveu aqui que a Alê é muito generosa, nas partilhas de conhecimento, admiração profunda por essa mulher, Boa, 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 Tati, tu é uma deusona também, Boa. Muito bom. Ká, você já falou de algumas referências suas, né, pra Tatu e tal, né, eu queria que, se você puder aprofundar um pouquinho mais, né, até nesse movimento de pensar o início e pensar o agora, quais foram as suas principais referências e influências para a criação do seu trabalho autoral? Então, as principais influências são as mulheres negras mesmo, os homens negros, saca? Esse rolê underground, né, que apresenta muito essa diversidade, assim, somos nós mesmos, as pessoas comuns, assim, do cotidiano que me incentivam a essa criação, assim, tanto que, várias vezes, assim, em trabalhos que eu posto aleatoriamente, assim, a galera sempre marca alguém que parece com alguém, e esse alguém eu nunca vi, entendeu? Então, é um rolê bem comum, bem próximo da gente, né, e como eu trabalho, né, com criação, então, né, tô nesse rolê de, de trazer de forma mais latente, né, as personagens negras, né, porque desde sempre, assim, a gente vê muitas personagens europeias, americanas e tal, então, trago de forma muito latente essa questão da personagem negra, então, a galera, tipo, me procura, e aí lança as referências, ou as referências são elas mesmas, sacou? E aí, enfim, somos nós mesmos, assim, não tem nada, assim, muito, às vezes rola, tipo, de dar uma pesquisada na internet, ver umas fotografias de mulheres negras e tal, aí tira um nariz ali, tal, faz um rolê bem bacana, né, faz uma proporção bacana ali, mas é basicamente isso, assim, somos mais nós mesmos. Que ótimo, que ótimo. Eu queria falar um pouquinho agora, você participa da convenção de tatuagem, como que você vê esse tipo de evento? Sim, eu participei duas vezes, sendo que uma delas foi com a Tess, a convite dela, nunca tinha participado de nenhuma convenção, inclusive, quem me ajudou muito, assim, a me introduzir nessas questões de rede social, essas coisas, foi a Pétria, que é da Aquarela, né, e a Amandinha, que é do Old School, assim, são duas figuraças também, ao invés de ficar a Amandinha também, que tá buchuda aí, elas que me ajudaram a me introduzir nesse rolê, e as duas, e a outra convenção foi em Salvador, que a temática da convenção era africanidades, e rolou até uma palestra minha lá com o Mangue de mim, né, falando um pouco, né, sobre que é a tatuagem pele negra, as temáticas que a gente traz e tal, mas, assim, como foi um rolê muito, assim, carinhoso, né, gosto de usar essa palavra, como foi um rolê muito carinhoso, então, assim, eu não tive nada, assim, né, traumatizante, ou algo assim, mas eu sei do que acontece lá dentro, né, porque eu tenho as minhas amigas que fazem parte durante muitos anos, e umas deixaram de fazer parte, inclusive a Téssia, é uma das manas que deixou um pouco de fazer parte das convenções, justamente porque os organizadores das convenções não pensam, né, nesse espaço que as mulheres ocupam, né, então, geralmente, quando eles veem, assim, a galera, a mulherada se movimentando muito, eles sempre buscam fazer alguma coisa ali pra meio que silenciar a galera, saca? só que a galera tá longe, assim, de trazer um espaço, uma estrutura da qual a gente necessita de verdade, né, porque mesmo com toda essa opressão que a gente sofre, a gente ainda tá em busca de igualdade, né, então, assim, o justo, o justo mesmo seria a gente querer muito mais do que isso, né, mas a gente ainda tá em busca de igualdade, e a galera ainda não entendeu o recado que a gente quer dar, então, a gente vai fazendo as nossas pequenas revoluções, que tem feito, inclusive, toda a diferença, né, a revolução que você faz, a revolução que eu faço, e cada um nos seus núcleos, né, no seu cotidiano, assim, mas, eu sei que, tipo, dentro das convenções, é um rolê bem machista, bem racista, ainda enfrentamos esse rolê de, tipo, das categorias serem sempre voltadas pra pele branca, a galera compete mais com pele branca, pele clara, enfim, falta um caminhozinho pra, pra gente conseguir, enfim, os pés, né, dentro desses espaços, mas, as cartinhas de revolução, elas estão sendo escritas. Fenomenal. E essas micro revoluções, né, essas micropolíticas que vão acontecendo, é o que segura o rolê todo, na real, assim, né, porque se não, se não fosse isso, esse rolê já estaria, estaria ainda mais normativo ainda, mais assimilado ainda. Total. Muito pesado pensar, e ao mesmo tempo, né, é esse lugar de alerta, assim, que a gente tem que valorizar essas micro revoluções que a gente faz, e fortalecer, né, por mais que você não participe, como protagonista de uma micro revolução, fortaleça de alguma forma, né, pra que ela, né, consiga transformar ainda mais. Total. A gente tá aqui, tá, né, não só na tatu, não só na modificação corporal, né, é em todos os espaços mesmo, a gente tá num momento muito delicado da história, né, então se a gente não se liga, né, devoram a gente, assim, totalmente. Sim, total. E o tempo vai passando, assim, e a gente vai ficando um pouco mais forte, assim, mas a gente sabe que nós, as pessoas que nos dispomos a ter esses enfrentamentos, assim, estamos adoecendo mentalmente, né, a nossa saúde mental vai pro pau, porque a galera, tipo, não tá nem aí pra nada, acha que tem um monte de mimimi, de blá, 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 e, tipo, a gente enfrenta várias dificuldades, com os mano aí, com as mana, com as mana, tipo, a galera adoecendo, cabuloso, assim, e o estado nem aí, e a galera que tem como fortalecer de alguma maneira também, tipo, faz vista grossa, saca? Então, tipo, eu acho que a galera deveria se alertar um pouco mais, assim, porque não que os índices de depressão, assim, tenham aumentado, eu acho que sempre foi alto, saca? Só que a mídia, ela tem mostrado um pouco mais, porque a galera ganha com essa visibilidade também, né, e as pessoas que merecem essa atenção, assim, esse rolê não tá chegando, tá ligado? Tipo, a galera não tá sendo fortalecida real, sacou? O tempo vai passando e as coisas, elas vão ficando, porque não é fácil caminhar na contramão do patriarcado, não é fácil caminhar na contramão do mundo, né, então, assim, resistir, pra gente resistir, a gente precisa da saúde mental, a gente precisa, né, de um rango da saúde física, né, de um teto, enfim, não é só fazer isso aqui, né, que a gente tá fazendo, é muito mais do que isso, né, por isso que eu falei aquela hora que, tipo, o nosso corre vai muito além, porque a galera vê, né, no feed ali e tal, no Instagram, que eu vou ler bem instantâneo, que é só ficar rolando ali pra cima e tal, ler um textinho legal, compartilha muito mais, muito mais profundo. E a galera só vai ter conhecimento disso quando começar, de fato, a se aproximar, né, parar de ficar nesse lugar cômodo, né, que normalmente é a galera que tem muito privilégio, que pode ficar sentadinha esperando a coisa acontecer, resolvam aí, né, e eu só, eu que sempre tive o privilégio de tudo, vou ainda colher mais privilégios ainda, tipo, não, não é esse rolê mais, cara, tipo, né, O mínimo de consciência crítica nesse momento, você também tem que colocar a mão na massa, porque, né, tá difícil. Exatamente. É o tal do faça você mesmo, sempre foi assim, né, pra gente, de alguma maneira, a gente sempre tem que ir lá e correr atrás e tal, e, tipo, meio que provar pra galera o tempo inteiro, assim, é meio que postar prova o tempo inteiro, né, é bem complicado, assim, ter essa postura firme, assim, porque a galera cai matando mesmo, assim, são em grandes quantidades, né, sem direito de resposta, então é bem foda, assim. Exato. Até pegando essa conversa, no seu feed, por exemplo, você divulga o seu trabalho, né, enquanto profissional da tatu, e você também faz umas provocações ali, né, de, por exemplo, recuperar essa história da tatuagem, né, a raiz da tatuagem, enquanto de pessoas não brancas, não ocidentais, né, você coloca isso. Recentemente, você fez uma outra publicação, né, com um meme, mostrando as dificuldades ali, como que a galera que acessa a sua rede social lida com essa informação, assim, você é atacada, como que funciona? Então, é, na, 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 a galera que me segue, assim, acaba sendo um público específico, né, pelo tipo de assunto que eu abordo, assim, né, então, eu tenho muitas mensagens positivas, porque sempre tem alguém, né, que vai se identificar com a gente, uma galera que super me apoia, compartilha e tal, tá sempre acompanhando ali, comparecendo a gente, né, de outras formas, não só consumindo o trabalho, né, mas tem muita galera também que, que cai matando, assim, não é, e a galera que meio que cai matando em cima de mim, é, a galera parou mais de ficar mandando mensagem em box, ou me atacar no Facebook, geralmente a galera faz postagem nos próprios, nas próprias redes sociais, e aí, sei lá, às vezes tem alguém em comum, sacou, que segue aquela pessoa, e tira um print e me manda, sacou? Só que eu me mantenho na minha por questão de saúde mental mesmo, mas, assim, às vezes rola de eu ir lá e falar alguma coisa, sacou? Mas não é sempre, porque eu aprendi a me manter em silêncio em algumas situações por questão de preservação mesmo, saca? Porque rolam vários mártires, a gente não consegue dormir, não consegue comer, sacou? O trampo para, rola os bloqueios criativos, porque a opressão, ela funciona desse jeito, né? Então, às vezes eu não, eu, tipo, beleza, infelizmente, né, pra essa pessoa, infelizmente pra mim, porque ela tá dizendo ali meu nome, alguém de alguma forma vai atrás do meu trabalho, muitas vezes vai se identificar ou não, mas eu sei que rola um boicote, né, então, assim, número de alcance das minhas publicações, de impressões, de interações, são altíssimas, saca? Mas são pessoas que estão ali querendo saber o tipo de trabalho que você executa, às vezes até aprender com você, sacou? Só que, tipo, não te fortalece, não dá um like, não comenta, não compartilha, sacou? A galera tá ali só pra sugar informação, então, é por isso também que alguns momentos, eu queria falar até um pouco mais, mas eu não falo porque eu não tô ali pra ensinar ninguém, saca? Então, tipo, a gente tá pra trocar, então, assim, esse negócio de, muitas vezes, fazer as coisas e não esperar nada em troca, na maioria das vezes é uma utopia, saca? Porque a gente sabe que, tipo, tudo vem do suor, saca? Que, tipo, a gente precisa de pessoas reais ali pra estar sempre em desenvolvimento, aprendendo, que às vezes o mínimo toque, inclusive, até esses dias eu, amiga, tô, tal, não sei que ela me deu um toque muito simples e minha vida caminhou de uma forma incrível. assim, então, tipo, tem uma galera que tá ali só pra atrasar o seu lado mesmo, falar mais de você, enfim, e aí eu aprendi, às vezes entra, né, o rolê, mas a maior parte do tempo não entra mais, porque são pessoas que não fazem a menor diferença na minha vida, sacou? Se você não tá aqui pra somar, pra gente aprender e evoluir junto, a sua existência pra mim não faz nenhuma diferença, sacou? Então, a pessoa fica lá, olhando aí, sacou? tomara que isso ajude ela a ser uma pessoa, sei lá, melhor, pelo menos, né, já que ela não quer deixar um like nem nada, nem compartilhar, nem consumir porra nenhuma, tá lá só olhando, que a pessoa, pelo menos, seja uma pessoa melhor que as outras, né? Difícil, né, as redes sociais, ao mesmo tempo que tem esse facilitador, de projetar trabalhos, né, pessoas, tem também essa coisa vampiresca, assim, né, de roubar a energia total, assim, né, sim, e é mais um lugar de alerta pra gente, porque dentro desse sistema, né, normativo, patriarcal, né, heteronormativo, racista, é o tempo inteiro sugando tudo da gente, né, então se a gente abre presta, a nossa energia toda vai embora, assim, vai, bem delicado. É, e é muito cabuloso, porque, tipo, é um rolê que, nós que já somos lidos como pessoas diferentes, esquisitas, esotéricas, sei lá, a gente tá sempre buscando desconstruir várias questões, várias ideias, vários nomes, várias siglas estão surgindo, né, pra que a gente dê nome a determinadas situações, respeite um pouco mais, o espaço das pessoas, sacou, respeite como elas querem ser tratadas, e a galera, tipo, não quer, não quer absorver essas informações, sacou, a galera continua cada vez mais quadrada, saca, e a gente aqui, ó, tipo, erra um pouco aqui, erra um pouco ali, mas sempre buscando, né, amadurecer, sempre buscando respeitar a existência da outra pessoa, assim, e essa é uma preocupação que a galera não tem, assim, então, a maior parte do tempo, infelizmente, a gente tá problematizando as coisas, e, muitas vezes, não consegue fluir por conta disso, assim, então, tipo, pra me manter também, é, uma onda positiva, eu procuro, tipo, é, não ficar consumindo muitas notícias, não assisto televisão já há muitos anos, então, assim, pra me manter mesmo, porque senão a gente sempre vai ficar falando só de problemáticas, naqueles discursos extremamente maçantes, a gente nunca vai conseguir enxergar, o nosso trabalho é o trabalho da outra pessoa, né, o quanto é bom, o quanto é incrível, o quanto a gente pode crescer junto, então, vai ser sempre o assunto, né, negativo, sempre aquela coisa, assim, então, eu procuro não, não consumir muito essas coisas, pra conseguir enaltecer as coisas boas, né, que, no fim das contas, é o que sempre salva, é o que tá mantendo a gente vivo, são essas coisas, né, as coisas positivas que a gente conquista diariamente, né. Total, total, e isso também reforça a ideia, né, de que, embora a gente vive num sistema bastante opressor, as nossas existências não são baseadas apenas em tragédias, a gente tem um monte de coisa fabulosa pra contar. Muitas. O seu trabalho é riquíssimo, né, lindíssimo, né, vamos ouvir você falar do seu trabalho, da potência do seu trabalho, como que as pessoas que recebem o seu trabalho também se sentem melhor, se sentem mais bonitas, mais potentes, assim, é disso, a gente precisa ouvir essas narrativas também, porque a narrativa da desgraça, de tudo o que é ruim, né, é só essa, né, e aí a gente não tem nem espaço pra contar do nosso trabalho, né, conta dessa dor aí, vem contar de quando você sofre, não quero falar disso, eu quero falar do meu trabalho, eu quero falar do que eu posso fazer, é, sim, é importante a gente, né, tá nessa, é, trabalhando aí esse vocabulário, né, de trazer essas palavras positivas aí, que muitas vezes é um pouco difícil, né, mas é importante a gente trazer essas visões positivas, pelas energias que a gente traz, sabe, positivas, assim, pra continuar afirmando no corre, né, e se afirmando aí, sempre, ativando outras pessoas que se identificam com a tua luta, e todo mundo junto, né, avançar e evoluir todo mundo junto, né, porque de mazela tá cheio e todo dia tem uma novidade, né, mas as coisas boas, a gente conquista, essas pequenas conquistas também merecem ser comemoradas e compartilhadas, né, e o meu trabalho, é, a cada conhecimento que eu tenho, a cada pessoa que eu tenho oportunidade de compartilhar, assim, pra mim é uma vitória de verdade, porque é uma pessoa ali existente, que apesar da, da, das mazelas cotidianas, a pessoa tá ali, além de tá sendo fortalecida, tá fortalecendo o meu trabalho também, sacou, porque meio que a gente sabe, né, o nosso público sabe pra onde esse dinheiro vai, o que é revertido, assim, não é dinheiro que você paga imposto, que você não sabe de por nenhum pagar altíssimo, sacou, e a galera nada faz, saca, então, tipo, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, é o resgate da autoestima, saca, da forma que a gente quer, assim, a modificação corporal como a gente quer, como ela é, saca, e o papel da galera é aceitar esses rolês, né, aceitar as nossas modificações, aceitar a gente como a gente é, e a autoestima é isso, né, a autoestima é a gente ser como a gente quer. Uh! Delícia te ouvir. Ó, afro, deixa eu só ler aqui, afro-humanas, mandou um salve pra você. Massa! A lei tá comentando que gosta muito do resgate que você faz dessa arte com raiva africana, né, dos traços, das referências, né, e é legal ouvir, porque, além dessas referências que você traz, né, africana, tem as referências do nosso cotidiano degraude, dessas diversidades, né, eu sou muito boa ouvir sobre isso, muito legal. Sim, muito massa, a Alessandra é uma mina muito foda, o trabalho dela é incrível também, eu quero ter, inclusive, uma vivência mais, mais próxima com ela, assim, que a Bixé é cabulosa também, e esse rolê do resgate é justamente o processo, né, que eu tava falando mais cedo, né, de se reconhecer, porque o autoconhecimento, ele vem nisso, né, então, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente tem que transparecer, tem que botar, externalizar de alguma forma, né, então, muitas vezes a gente não tem o espaço de fala, tipo aqui, né, a gente não tem o espaço de fala, sei lá, em algum ambiente que a gente for frequentar, então, enquanto artista, o meu espaço de fala é a minha arte, né, então, tem ali no Instagram, no Facebook, ou sei lá, em qualquer outro lugar, nas telas da minha casa, na casa dos amigos que a gente fez em ter também, né, então, a nossa arte, ela fala de alguma forma, né, as nossas vivências, né, então, o resgate, ele é isso, né, afro, o rolê que eu trago, assim, muito latente no meu trampo, é esse rolê da diáspora, né, com esse rolê da miscigenação, de a galera da África, a galera indígena, a galera maori, não sei o que, né, toda essa mistura que virou o Brasil, né, que eu acho que o Brasil é um lugar muito, muito massa, assim, sabe, eu acho que é por isso que ele é tão explorado também, né, porque aqui é um país muito diverso, né, e todo mundo meio que vive em harmonia, né, romanticamente falando, mas, a gente sabe que não é tão assim, né, mas é isso. Foda, foda demais. Nessa questão que você traz de autoconhecer-se, né, você percebe que as modificações corporais te ajudaram nesse processo de autoconhecimento? Com certeza. Sem dúvida. Quero fazer muito mais ainda, tenho muita vontade de fazer várias coisas ainda, eu acho que me faltou, sei lá, não sei o que me faltou, não. Porque, na verdade, era pra ter feito, né, eu acho que de alguma forma eu me acomodei, não sei, mas eu tenho vontade de fazer muitas outras coisas, assim, e também tatuagens, algumas coisas, assim, eu vou um pouco devagar, porque tem várias pessoas que eu admiro o trabalho e tal, mas que não me passam essa segurança de que me entregaria um trabalho massa pela cor da minha pele, bem. Isso é muito foda, saca? Então, tipo, a gente acaba, às vezes, fazendo tatuagem com as mesmas pessoas e tal, porque a galera, mesmo que fortalecer esse discurso e tal, eu ainda, às vezes, não sinto a segurança de que essa pessoa vai ser massa, tá ligado? Vai entregar um trabalho massa pra mim, assim. E, às vezes, são pessoas que, tipo, vai, tem muito mais anos, entendem muito mais sobre vários tipos de técnicas que eu ainda nem estudei, sacou? mais que, tipo, não rola, saca? Aí é isso, assim. Não, e acho que é muito, muito importante, assim, você sublinhar essa questão, assim, da pessoa não entregar um trabalho, né, incrível por conta da cor da sua pele, assim, isso precisa muito ser levado, né, discutido com mais força e mais frequência também, né? Sim. A gente tá encaminhando já pros minutinhos finais, a gente tem aproximadamente uns 12 minutos. Gente, o tempo passa muito rápido nesse tempo. Muito! Muito! Quando vê, o Instagram já derrubou a gente, não gosto. É, ai, é o ó, né? Também não tem função. Vamos lá. Eu queria que a gente aproveitasse esses minutinhos finais, fazendo uma projeção lá pro futuro. Então, por exemplo, vamos pensar que algumas pessoas que vão nos ouvir aqui, ou agora, ou depois, vão estar pensando também em entrar nesse meio da Tatu. E aí, é, o que que você poderia deixar de mensagem, de dica, de informação, de carinho, pra meninas negras, principalmente, que queiram entrar no meio da Tatu, pra trabalhar profissionalmente, construir um rolê também? O que que você pode sugerir? Ah, o que eu posso sugerir pra galera é basicamente o mesmo, pros clientes, né? De, ao procurar um espaço pra tatuar, ao procurar pessoas pra ter essa troca de conhecimento, primeiro, conhecer o trabalho da pessoa, né? Saber se realmente a pessoa tem um interesse, né? Em executar o tipo de trabalho que você tá procurando também, né? Pra, tanto pra tatuar, quanto pra aprender a tatuar, né? Então, eu acho que, primeiramente, é isso, né? Porque, por mais que seja um rolê difícil, assim, se tiver um pouco de paciência, a gente sempre encontra pessoas legais no caminho que possam, que podem fortalecer a gente de alguma maneira, né? Pra dar esses primeiros passos, né? E aproveitar, assim, eu não consigo estudar muito por internet, assim, mas quem já tem essa facilidade, né? A internet tá aí, tem vários tatuadores e tatuadoras que produzem vários conteúdos aí, lança na internet, então sempre tá procurando referências, estudar mais profundamente, o que você não achar na internet, porque tem coisas que realmente são bem nada a ver, ou os links já são quebrados, assim, a galera bem limita a informação pra gente, é via oral, sacou? Que é um aprendizado ancestral, é conviver com a galera ali cotidianamente, que você vai aprender na prática, você pode não saber falar absolutamente nada, mas você vai saber fazer, então eu acho que é isso, assim, buscar pessoas legais, entender ali como é o funcionamento do rolê, se você tem a oportunidade de ser uma pessoa que respeita a existência de outras pessoas e com tudo, né? Massa, massa demais. E pensando, o presente, né, o que que você acha que, vamos pensar, com foco na tatu, né, o que que essa indústria da tatuagem pode fazer pra abrir mais espaço pra discussão da pele negra e pra profissionais, né, negros e negras também, pra trabalhar em estúdios e etc. O que que você acha que pode acontecer pra melhorar essa ampliação aí desse lugar? Eu acho que, além de tudo que a gente já falou, né, que é sobre o respeito mútuo, respeitar a existência das outras pessoas e automaticamente as coisas vão melhorar, é que o mercado que fornece equipamento também começam, comecem a fornecer materiais de melhor qualidade, né, porque a maior parte, assim, dos materiais, né, que eu experimentei, assim, principalmente tintas que são fornecidas aqui no Brasil, não servem pro tipo de trabalho que eu executo, porque o foco, meu foco é pele negra e dentro do rolê da pele negra existem vários tons de pele negra, então, assim, às vezes uma tinta nacional dá numa pele mais clara, ou a minha ou pessoas mais claras, mas quando começa a escurecer, a tinta já não é legal, sacou? Então, tipo, quando a gente vai fazer uma tatuagem numa pele mais escura, assim, é quase que cometer um crime pra conseguir uma tinta boa, sacou? Então, assim, as tintas que eu tive acesso pra poder tatuar a galera, assim, é tipo, o maior rolê pra conseguir, tem vários estilos, né, vários tipos de tinta preta que eu uso pra específicos tons de pele, né, ou dou uma misturada entre elas, porque sempre tem um meio tom e tal, é isso, assim, né, que a galera fornecesse, né, mais equipamentos, né, de ponta, assim, que seja acessível pra todo mundo, assim, pra todos os tipos de pele e tal, né, porque além desse discurso, né, de que tatuagem pele negra não funciona, os materiais também não funcionam, saca? porque os materiais não funcionam, aí a gente, tipo, a galera aí que mora onde o sol é mais quente, sacou? Então, tipo, véi, uma tinta que a galera, sei lá, usa aqui em Brasília, muitas vezes, lá não funciona, saca? Porque a galera lá já é outra especificidade, sacou? A pele é um pouco mais dura, um pouco mais seca, mais escura, então a gente sempre tem que estar se desdobrando cabulosamente pra conseguir entregar um trabalho bom, né, e muitas vezes não rolar esse acesso a esse vídeo, principalmente, né, porque você tem que ter o contato do contato pra alguém trazer, enfim, maior rolê. Até pra galera que tatuou sua pele branca também é um rolê pra, às vezes, conseguir uma tinta boa, né? As tintas nacionais, elas não contemplam, então? Não, pra mim, em sua maioria, não. A gente usa ali, às vezes, uma mais ou menos, ou dá uma misturada ali, sempre rola uma adaptação, nunca é pegar a tinta direto ali do potinho e botar no batoque, assim, sempre rola uma preparação antes, a não ser que a pele da pessoa seja clara, assim, saca? Uma preta de pele clara, uma pessoa clara ou branca em si, mas, assim, é muito raro, assim, na minha vivência, né? Então, eu acabo também fazendo mais tatuagens pretas, né, porque eu consigo ali ter um acesso maior pras tintas pretas do que umas coloridas, assim, mas massa quem consegue fazer aí, ter uma técnica, inclusive se quiser me ensinar, assim, eu tô aberta também a sempre estar evoluindo, né, nessas questões, né, porque cada um desenvolve uma técnica aí e tal, mas pra mim não funciona muito bem, assim, alguns tons, enfim. legal. A gente vai cair a qualquer momento, eu queria agradecer de coração pelo bate-papo aqui, por você ter mais etapas pra cá conversar, trazer um pouco dessa experiência, do seu conhecimento, e que não seja a nossa última conversa, a gente conversa muito mais ainda, nessas jornadas muitas aí. Sim, vou estar em São Paulo logo menos, né, agora no começo de 90 eu tô por aí, se surgir a oportunidade a gente se encontra, porque viagem, viagem em curto tempo, assim, é aquela correria, mas também tô muito agradecida pelo espaço de fala, por trocar com você, que é uma pessoa maravilhosa, né, pela galera aí que acompanha o meu trabalho, o seu trabalho, né, tá ali sempre apoiando de alguma maneira, e é, o caminho é esse, assim, né, pra melhorar, é esse, a gente se unir, se aquilombar, pra, né, continuar em evolução, mesmo nos pequenos grupos. Maravilha. Um beijo enorme no seu coração, um carinho, obrigada demais, viu? Um beijo, um beijo pros Freak Guys aí online, e até a próxima. Até. Beijo, gente, obrigado por ter acompanhado. Beijo. Tchau.